Fala pessoal, nesse vídeo aqui vou mostrar pra vocês aí a substituição do vidro da porta direita desse Mercedes-Benz Actros, ele é um 2546, ano 2020. Nós vamos mostrar pra vocês ali como fazer a substituição desse vidro da porta lá do direito e os pontos de fixação dele ali. Então a gente vai mostrar pra vocês aqui como que faz aqui a remoção desse forro da porta, mostrando os pontos de fixação do forro e também a gente vai colocar aí o vidro no lugar. Esse vidro é preso naquela canaleta ali, então a gente vai mostrar pra vocês aqui os pontos de remoção desse forro. Esse forro do Actros novo, ele mantém aí o mesmo modelo do Actros 2011, então a gente vai aí mostrar pra vocês os pontos aí onde a gente faz a remoção. Bom, aqui ó, nós vamos primeiramente remover essa tampa de acesso à central dos fusíveis e relés, a gente vai destravar ela aqui, nesses pontos ali ó, aqui na parte de cima. A gente remove ela e aqui ó, a gente tem acesso ao chicote, esse chicote que entra na porta aqui né, que é o chicote que vai pro motor, que vai aqui pra retrovisor externo, desembaçador. Então a gente vai identificar aqui o conector, esse conector verde a gente vai remover ele e esse chicote a gente vai voltar ele pra cá ó, ele sai junto com esse forro completo aqui. A gente vai remover esse parafuso aqui embaixo, aqui ó, aqui na lateral, aquele ali e os demais a gente vai mostrar aqui os pontos. Remove aqui essa lanterna, tem outro aqui ó, Tox T45, aqui a gente puxa aqui essa tampa, essa proteção aqui ó, só destravar né. Depois de removida aqui essa proteção ó, a gente tem aqui o chicote desse módulo, que faz o controle aí do vidro elétrico, trava elétrica e mais alguns itens aqui. Vou aproximar aqui o número dele. Aqui, tem mais dois parafusos né, Tox T45, aquele lá de cima. Bom, aqui nessa porta lá do direito, nós já mostramos no início aí pra vocês os pontos de fixação desse forro da porta. Esse forro da porta sai todo junto né, a máquina do vidro, o chicote e o vidro também. Observa lá que o vidro na parte de cima lá tá quebrado, ele foi pra cima né, porque o limitador é a parte de cima. Então a gente já soltou aqui os parafusos do lado de cá ó, são quatro parafusos, um menor lá em cima, três aqui. Aqui na parte de dentro, onde fica o módulo, mais dois aqui. Aqui na parte interna, esse aqui ó, onde fica a lanterna né, do estribo aqui quando você abre a porta. É necessário a gente remover esses três parafusos aqui da fechadura, porque ela sai junto com o forro da porta, a máquina de vidro. Esse parafuso aqui, que faz a fixação da maçaneta da parte de baixo. Então depois da gente remover esse parafuso aqui ó, a gente puxa a maçaneta pra trás aqui ó, ela já desloca, ela tem uma posição aqui que ela sai ó. Então o próximo passo aqui, é retirar as duas hastes né, a que faz a abertura da porta e também o fechamento dela. Vamos remover aqui, as duas travas que faz aí a fixação dessas hastes né, destravando aqui ó, depois da gente destravar. Nós agora retiramos a maçaneta, pra gente novamente tirar um parafuso ali na parte de dentro. Então aqui ó, observa que tem essa haste né, tem essa de baixo aqui. Então a haste maior aqui, a gente olha a posição aqui ó, a haste maior ela vai na parte da chave, da fechadura. Essa daqui, a haste mais curta né, aqui na parte de dentro pessoal, a gente tem esse parafuso né, se a gente não remover a maçaneta externa aqui, remover esse parafuso, esse forro da porta não sai, então a gente vai remover ele aí e fazer a remoção desse forro todo. A gente remove esse conector, o chicote fica no lugar né, então aí já, a gente já tira aqui também esse chicote da porta aqui ó. E aí desconecta esse aqui, depois da gente desconectar aqui ó, o forro da porta e toda a máquina de vidro já tá removido né. Aqui já tá removido né, então a gente vai fazer a substituição do vidro, colocar o vidro no lugar e vamos mostrar mais alguns detalhes nele aqui. Nesse ângulo aqui, a gente vai mostrar mais alguns detalhes ó, esse vidro, depois que ele quebrou, ele passou do limite, então a gente vai ter que ligar ali do outro lado, voltar essa máquina aqui pro trilho dela né, e remover isso aqui ó, a gente remove essa calha aqui, esse, a base do vidro né, já vem colado, já vem junto, essa borracha que vem nele aqui, então a gente vai colocar ele no trilho, vai ter que ligar o motorzinho dele ali pra gente voltar ao limite dele, porque ele tem um limitador, e a gente vai colocar o vidro e mostrar pra vocês aí, é, a montagem dele. Vou mostrar aqui também alguns detalhes nessa porta né, depois de removido o, o forro, a máquina. Aqui a gente tem esse conector, do chicote, do retrovisor principal, é só o de cima que é elétrico né, o de baixo só tem o aquecedor. Nesse ângulo a gente tem aqui a vista, dessa porta do Actros. Ele tem aí o mesmo esquema do Actros mais antigo, 2011, esse aqui, ele facilitou um pouco mais ali na parte, naquela emenda ali ó, naquele ângulo ali né, facilitou, ficou um pouco independente da parte de cima, o outro tem que remover esse acabamento né, então vamos fazer aí a troca desse vidro. Quando o vidro desce, ele tem um limitador, que é esse aqui, agora quando sobe, ele não tem limitador ó, ele cai pra fora aqui, então nesse caso aí, o vidro quebrou, o motorista tentou levantar, então, caiu aqui, então a gente teve que voltar novamente ele no trilho aí, ligando o motor aqui ó. Agora nós vamos conectar o vidro né. Bom, aqui pra gente posicionar o vidro aqui, colocar ele na canaleta, é necessário você levantar o vidro né, então, a gente vai ter que acionar o motor, deixar aquelas, aquelas duas, dois guias ali pra cima, na parte de cima, a gente vai encaixar o vidro na canaleta e descer com ele novamente. Agora nós vamos levantar a máquina, pra gente colocar o vidro. Pode ver que eu tô nesse fio aqui ó, a gente vai encaixar ele na parte de cima, ele tem um limite ali, que se passar dali, ele escapa ó. Então o máximo é isso aí, agora a gente vai encaixar o vidro na canaleta e na parte de cima. Lembra, dá pra subir pra descer. Agora investe os carros por aí atrás. Bom, depois aí do vidro montado na canaleta, a gente vai mostrar aqui também que essa máquina, pessoal, essa parte metálica né, dela, ela na concessionária aí, ela tá a partir de R$ 1.500,00, sem o motor, então só a parte metálica. Agora nós vamos fazer a montagem dela, vamos colocar aqui no lugar. Bom pessoal, a gente já conectamos aqui esse chicote aqui né, esse conector. vamos lá. Vamos lá. Fizemos a montagem desse vidro e por fim aí a gente finaliza o vídeo para você aí mais uma dica no canal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. A gente também tem a opção aí membro do canal para você que queira aí ser membro do canal e está recebendo aí vídeos exclusivos. Um abraço e até o próximo. Um abraço e até o próximo.